A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia apresentou os resultados de um estudo sobre os efeitos económicos esperados até 2030, das negociações comerciais em curso e futuras negociações sobre o setor agrícola da União Europeia. Os resultados baseiam-se num exercício teórico de modelização dos potenciais efeitos económicos no setor agroalimentar, incluindo resultados específicos para alguns produtos agrícolas após a conclusão de 12 acordos comerciais. Este estudo constitui uma atualização de um estudo realizado em 2016. A Agenda Comercial da União Europeia deverá ter um impacto global positivo na economia da União e no setor agroalimentar. Os acordos comerciais devem resultar num aumento substancial das exportações agroalimentares da União Europeia, com aumentos mais limitados das importações, criando uma balança comercial globalmente positiva. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.